Salve corredores, está começando para você que assiste pela web, exclusivamente pela web, este quadro só se veicula pela internet, mais um quadro testamos barra garmin, sim meu camarada 2017 começou para você que curte os reviews de relógio, frequencímetro, monitoramento de atividades, tudo isso que você curte em aparelhos que você pode usar no seu pulso, você encontra aqui no testamos barra garmin meu amigo, é o primeiro do ano, vem muita coisa por aí, eu quero te dizer que foi extremamente bacana o ano de 2016 em relação a esses reviews, como este é o primeiro do ano, deixa eu fazer uma parte para te situar, em 2017 a gente vai fazer reviews de vários produtos da garmin, a primeira leva que nós vamos apresentar para você são os produtos da linha vivo, que cara, desde o ano passado eu quero muito apresentar para vocês, porque cada vez mais esses monitoramentos de atividade que a garmin coloca no mercado, cada vez mais eles aderem a tecnologias que existiam antigamente apenas nos frequencímetros e relógios específicos para corrida, então hoje você tem nessa gama de produtos alguns recursos que você antigamente não tinha, o que para a gente é muito bacana e transforma esses equipamentos em equipamentos muito acessíveis para corredores principiantes ou então para quem tem a corrida como um hobby, não simplesmente quer performance, não quer correr uma maratona, mas tem o hábito de correr com frequência, então é muito interessante essa gama de produtos, então em abril você vai conhecer três produtos da linha vivo, você vai conhecer o vivo fit, que é o mais simples deles, você vai conhecer o vivo active HR, que é o mais completo deles, mas hoje eu vou começar te apresentando este cara aqui, cara, este aqui é o vivo smart HR plus, é um equipamento para monitorar suas atividades diárias, mas ele vem com tanto incremento, cara, e com tanta função, que bicho precisava de um review Garmin, se você é daqueles que já está pensando assim, mas eu quero ver o Fênix, quero ver o 935, cara, o 935 já está sendo testado, o Fênix 5 também está sendo testado, para você entender como vai acontecer, o 935 eu vou correr a maratona de Paris, agora, se você está vendo este vídeo, provavelmente eu já corri a maratona de Paris e corri também montando praia do Rosa com ele, e o Fênix 5 vai comigo para a Ilha da Madeira, para a UT da Ilha da Madeira, então eu vou ter informações muito mais precisas depois destes eventos para te passar. Como o lançamento destes dois produtos acontece só em maio, então em maio você vai ter o review dos dois produtos, cara, do 935 e do Fênix 5, mas hoje eu te apresento este cara, que é o vivo smart HR plus, que me surpreendeu incrivelmente, já até quero meu pulso, ó cara, o mais legal é o design, cara, o mais legal é o design. São tantas tecnologias, cara, não dá para te falar desde já. Não sai daí, está começando mais um testamos barra garmin, cara, hoje com o vivo smart HR plus. Muito bem, meu companheiro, você já está vendo este aqui, o vivo smart HR, cara, nessa pulseira preta, feita de um material emborrachado, de silicone, que por dentro tem um toque extremamente sensível, um passador, fivelinha de metálica, feito de um material inoxidável e toda a telinha aqui é uma telinha touch, a gente já vai entrar nela. O que você percebe é que na parte de trás ele tem o sensor HR, sim, meu amigo, ele mede a tua frequência cardíaca através da medição do pulso. É o mesmo sensor que você encontra no 235, o mesmo sensor que você encontra no 735, são dois modelos que eu já fiz o review aqui para você, e é o mesmo que você vai encontrar no 935 e também no Fenix 5, são dois equipamentos que eu vou testar para você em maio. E também no vivo active, cara, que vai rolar agora ainda no mês de abril. Bom, estou abrindo a caixinha, como vocês sabem, vou mostrar o que tem dentro. Dentro da caixinha tem uma lista aqui do Quick Start Manual, que é o manual de ligação expressa, diferente do que a gente vê nos outros equipamentos, que a gente já mostrou várias vezes para vocês, ele não tem aqueles vários manuais em várias línguas, ele tem sim um manualzinho, o que é muito legal, cara, quando tem manual é muito legal. Antigamente a maioria dos produtos da Garmin você tinha que baixar o manual da internet, agora você encontra o manual, pelo menos nessa linha vivo você encontra o manual na caixinha. Mais uma caixinha onde o relógio estava preso, e agora você tem aqui o carregador. Sim, o carregador ele só tem uma ponta USB e a outra ponta você conecta, ele tem um conectorzinho, está aqui embaixo, ó, deu pressão, ele já está pronto para ser carregado. Cara, uma hora ligado na tomada, na saída USB, e você tem o equipamento completamente carregado. A gente está falando de um aparelho que dura quatro dias em atividade normal, em stand-by. Vamos lá então, vamos lá, o grande lance, ó, já recebi uma mensagem no celular, ó, o que aconteceu aqui? Recebi a mensagem também aqui no YouTube, cara. Por quê? Porque ele tem notificações inteligentes. A gente já vai ver isso daí, mas vamos começar por partes, tá? Bom, este é o visor do Vivo Smart HR, cara. Ele é um visor touch, então eu, arraspando para baixo, eu mudo a informação para cima também. É como um touch de celular, cara, o que é muito, muito bacana. Além disso, ele só tem esse botão aqui, ó, que é um botão que aciona o controle de atividades, eu vou chegar nele daqui a pouco. Então, primeiro vamos nas telas principais, tá? A tela principal é a tela da hora, você pode ver ela assim, nesse formato vertical, mas também pode ver ela no horizontal. Isso você só configura através do Garmin Connect. Então você precisa do Garmin Connect para configurar. Se você quer horizontal ou se você quer vertical, eu preferir horizontal. O mais legal é que você vê o horário, são 17 horas e 36 minutos. Quarta-feira, dia 5 de abril, que eu estou gravando este review. E na parte de baixo aqui tem uma luazinha e um alarmezinho, porque eu configurei o meu alarme, então ele está com o alarme configurado para amanhã, às 7 horas da manhã, é o horário que eu vou despertar para ir para Guarulhos e correr a maratona número 50 da minha vida em Paris. Essa barrinha lateral que você está vendo é muito interessante. O que ela faz aqui? Ela vai acumulando o tempo que você está parado sedentário. Então ela vai acumulando em forma de barrinha. Cada 15 minutos ela ganha uma barrinha. 30 minutos aumenta a barrinha. Então isso quer dizer que eu estou a uma hora e meia sem fazer uma atividade física, o que é muito ruim para mim, mas é muito legal você ter essa configuração, porque você pode monitorar a sua atividade física. É para isso que serve esse tipo de aparelho, cara. Monitoramento de atividade. Foi assim que eles nasceram. Mas hoje eles têm tantas configurações e tantas funções que eles estão perdendo a sua configuração inicial e se transformando em equipamentos bem mais completos. Bom, vou passar a tela. Tela para baixo, 1220 passos que eu dei desde que eu comecei a usar o aparelho hoje à tarde. Porque eu recetei ele inteiro ontem, cara, porque eu queria ver a partir do zero. Então ele recetou todas as minhas atividades. E aqui embaixo, 9836, é o sugerido para mim. Quando eu cadastro as minhas informações no Garmin Connect, ele conversa com o Garmin Connect e passa as informações via Bluetooth, ele te estima o número de passos que você tem que dar para ter uma vida saudável. E aí, todas essas informações que o Garmin Connect e o aparelho te dão são organizações que são retiradas de uma média prevista pela Organização Mundial da Saúde. Então, eles pegam a minha idade, minha altura, meu peso, jogam num balaio e tiram quantos passos eu tenho que dar por dia, quanto eu tenho que queimar de caloria por dia, sacou? É muito, muito interessante. Bom, então, passos. Depois, quantos degraus eu subi? Isso aqui é o degraus. Eu deveria ter subido 10 degraus de escadas. Não subi nenhum. E aí, cada vez que você sobe um, ele mostra aqui. Aqui é os minutos que eu tenho em atividade. Então, hoje, com esse aparelho agora, depois do reset, eu não corri nada. Então, ele mostra zero de atividade e o quanto eu deveria fazer por semana, que são 150 minutos. É óbvio, ele não considera que eu sou um maratonista, ele considera que eu sou uma pessoa normal. E você também, que é corredor, ele vai considerar você como uma pessoa normal. Então, o normal para uma pessoa da minha idade, da minha altura, do meu peso, é que eu tenha 150 minutos de atividade física por semana. Eu tenho zero porque eu resetei o equipamento, mas eu fiz atividade física com ele, eu vou te falar sobre isso já já. Então, vai. Passos, escadas, atividades físicas por semana, calorias que eu queimei no dia de hoje, 1623, o quanto eu andei, basicamente um quilômetro, desde que eu resetei o aparelho, 0,99. Aqui ele tem uma função da Virb. Cara, se você gosta de câmeras de ação, conhece a Virb. Vou pegar uma Virb para você ver. Se você conhece a Virb, meu amigo, se você conhece a Virb, você sabe, já me viu gravar com essa. Essa é a Virb XE, a Virb XE, a Virb Elite XE. É a câmera de ação que eu uso para gravar a maioria das provas que eu faço e mostro no fôlego. Então, toda vez que eu vou para uma prova, é com essa câmera que eu vou, tá? Ele tem uma função de disparar a Virb, gravar e parar a gravação. Então, você pode deixar a Virb na sua cabeça, ou a Virb no seu carro, ou a Virb onde você quiser, cara. E você dispara e para a gravação através do VivoSmart, cara. Isso é uma função que existe no Fenix, existe em alguns equipamentos da Garmin, mas nem todos os 4Runners têm essa função. Então, muitas vezes eu fui correr uma maratona e queria usar a função, mas o 4Runner que eu estava usando eu não tinha. Então, é muito legal que o VivoSmart tenha essa função para quem usa a Virb, como eu. Se você é um cara que curte usar câmeras de ação, é muito bacana também. Vamos deixar ela de lado, vamos voltar aqui para o nosso joguinho de conhecer o VivoSmart. Calorias, quanto eu andei hoje, a Virb. Aqui, o que você tem? Você tem um play, meu amigo. O que é esse play? Você já viu essa história antes? Atenção. Vou parar. Vou começar. Essa música do Incubus estará no Monta do Praia do Rosa. Na semana que vem você acompanha. Não perca. Está demais esse programa. Muito bem. Então, você dispara, para, passa de música, tudo através do VivoSmart. Isso é muito legal. Se você corre com o celular na mochila ou então dentro do Arm Band, e você não consegue acessar o botão de mudar a música dentro do Arm Band, é uma puta função isso, cara. Eu te falo porque eu corro com o Arm Band, meu 6 Plus, ele só cabe no Arm Band gigante, que eu não consigo acessar a música. Então, eu poder mudar de música no aparelho é sensacional. Bom, o que mais? Eu emparelhei ele com o meu telefone. Então, aqui eu tenho as informações do tempo. Então, temos 30 graus. A máxima e a mínima para amanhã. Você tem aqui as próximas previsões, né? Quarta, quinta, sexta, sábado. Então, as previsões do tempo. Isso que fornece é o meu celular. E aqui as notificações inteligentes, cara. Então, eu recebi uma notificação do YouTube. Eu recebi uma notificação do Ricardo, um amigo meu. Uma outra de WhatsApp. Aí você clica em cima da notificação. Ele fala, ó, o Francisco me mandou uma notificação. Quando eu clico na notificação, eu vou ler. Ele te dá a opção de ler. Ler a notificação. Aí você vai ver a notificação que o cara te escreveu. Então, todos os acessos a todas as mensagens de WhatsApp, notificações de Facebook, de YouTube, de tudo, cara. De tudo. Você lê através do VivoSmart, cara. Passou a telinha. Você tem aqui o batimento cardíaco. Mede aqui a média diária. E o quanto está o seu batimento está agora. O que é muito bacana. Ah, vale lembrar. Se você está usando o VivoSmart e o equipamento está ligado sem o modo GPS, você não está correndo. Ele está só usando ele para caminhar. Ele vai fazer a medição a cada cinco minutos. Tá? Do seu batimento. Então, a cada cinco minutos ele vai lá e tira o seu batimento. Se você ligar para correr, aí ele vai fazer segundo a segundo. Porque aí você realmente vai precisar. Então, provavelmente ele está marcando a última medição aqui do meu... Quando ele estava no meu pulso. Passei. Voltei para a última tela. Sacou? O scroll aqui no touch do VivoSmart. É muito, muito bacana, cara, esse equipamento. Voltei aqui. Agora eu vou apertar o botão, cara. Apertei. O que nós temos aqui no botão? Quando você aperta o homenzinho, você vai para a sua atividade. Você pode ter atividade de corrida, de cardio e outras atividades. E da caminhada também. Se você vai para a corrida, ele vai ligar o GPS. Ele vai perguntar se você quer ligar o GPS no exterior. Ou se você vai usar o acelerômetro para correr na esteira. Ele tem as duas opções. Cara, o GPS. Clicando o GPS, ele vai procurar o sinal do GPS. Aí. Está procurando o sinal. É todo interno, é óbvio. Ele vai demorar para achar. Então, não é o caso. Se você for com o acelerômetro, ele já acha o sinal. Ele não tem sinal do GPS, então ele já começa a atividade. Na lua aqui, você tem o não incomodar. Você pode deixar ele sem alertas, não incomodar. O alarme. Está escrito que é 7 horas da manhã vai tocar. Um problema desse aparelho é que eu não consigo fazer um reset do horário do alarme aqui no aparelho. Ele tem que fazer pelo connect. Então, se você não tiver o connect, é bacana você instalar o connect para você fazer a ligação do seu alarme. Beleza? Voltou. Passei. Liga e desliga o Bluetooth. Sincroniza o aparelho com o seu celular. Se você tem uma atividade nova no seu celular e quer passar para cá. E aqui, meu amigo, essa função do telefoninho é demais. Vou até buscar meu celular de volta. Se liga. Se liga. Cara, não é demais, bicho. Isso é demais, cara. Demais. Cara, o que a Garmin pensou aqui, cara? Beleza. Está pareado o seu celular e o seu aparelho. Aí, de repente, você esqueceu o celular em algum lugar. Perdeu o celular, então caiu do seu bolso em algum lugar. Você quer procurar o seu celular, cara? Você clica aqui. Aí ele vai emitir um sinal para o seu celular. O seu celular vai começar a pitar, cara. E aí você vai conseguir encontrar. Olha lá, está pitando. Se liga. Vou botar aqui perto do microfone para você ver. Que é o meu iPhone que está pitando. Não é o VivoSmart. Sensacional, cara. Sensacional. Beleza. Passou. Aqui você entra no histórico das suas atividades. Que eu recetei, então não está aqui. Aqui você muda o idioma para português. Você muda a hora. Pode deixar a hora definida automaticamente através do GPS. Você muda as unidades de quilômetros para milhas. Você muda o monitoramento de atividades. Se você quer monitorar ou não. Se você quer definir ritmos cardíacos. Você pode trabalhar com faixas de ritmo cardíaco. As preferências do seu ecrã, etc. E repor as pré-definições. E as informações aqui são as informações técnicas do produto. Bom, agora que você viu ele de pertinho. Eu vou te falar o que eu achei do VivoSmart HR+. Muito bem, meu companheiro. O que você achou, cara? Eu achei muito bacana. Eu vou te falar minhas impressões pessoais, tá? Eu não esperava um equipamento deste tipo. Que é um equipamento para fazer o monitoramento das suas atividades diárias, cara. Nem sempre ele é indicado para um cara que é desportista, né, cara? Às vezes é só para uma pessoa que tem que ter o controle dos batimentos. Que não pode ter um aumento da frequência cardíaca. Ou simplesmente para alguém que quer monitorar se está andando bem. Se está muito sedentário. Essas funções que têm uma utilidade incrível para todo tipo de gente, cara. Não especificamente para corredores. Foram abraçadas aí por toda a expertise da Garmin em fornecer funções específicas para corredores. Então, você tem ali um equipamento que monitora as suas atividades, mas que também te provê as métricas de corrida. Que você consegue ligar um GPS e saber exatamente o ritmo que você está correndo. As telas da corrida, você pode dividir em dois. Então, você tem telas de tempo e distância. Ou então, tempo e pace. Ou então, pace e distância. Você consegue dividir isso. E para muita gente, cara. Principalmente para quem está começando a correr. Ou então, quem está, sabe, num nível da corrida, ainda que não exige um equipamento extremamente avançado. Ele serve muito bem, cara. Ele atende extremamente bem. Ter essas métricas de sedentarismo. Quer evitar o sedentarismo. Mas, eventualmente, dar uma corridinha. Cara, é muito, muito bacana, cara. Bom, vou falar algumas coisas técnicas do produto para você entender. Ele vem em dois tamanhos. Tem um tamanho menorzinho e tem um tamanho extra large. Que é um, teoricamente, para mulher. Outro para homem. O touch é feito de um material extremamente sensível. Então, qualquer passar de dedo em cima, você muda a função. Isso me deixa um pouco preocupado. Porque eu não sei até que ponto ele aguenta uma batida, um risco. E isso pode ser um problema se você, eventualmente, vier bater o aparelho, riscar, etc. Bom, a visibilidade dele no sol é impressionante, cara. Porque, normalmente, esses aparelhos, quando bate o sol contra, você fica meio na dúvida da informação. Ou então, você vê números, pedaços do número que você não deveria ver. Neste caso, ele tem uma visibilidade extremamente funcional. Foi perfeito para mim. Um detalhezinho que eu achei o silicone da pulseira um pouquinho mole demais. Tive dificuldade em colocar. Porque quando você está colocando o relógio num braço, você tem que usar um braço só para botuar o relógio. E como a pulseira é muito mole, tive dificuldade em colocar o aparelho no meu braço. Para quem tem dúvida em relação à fidelidade do HR, cara, eu respondo muitas perguntas sobre isso na maioria dos vídeos da Garmin. Muita gente pergunta, pô, mas eu compro o HR ou eu compro da cinta, cara? Cara, se você vai fazer métricas de corrida, como tirar o seu VO2 máximo ou as métricas mais avançadas, vale a pena você comprar a cinta. No mais, cara, se for simplesmente para você correr, medir seu batimento enquanto você faz o desporto da corrida, eu vou te falar uma coisa. Eu fiz um teste correndo com o meu Fenix com a cinta e correndo com o 935 que tem a medição do batimento no pulso. A diferença entre um e outro não passa de dois batimentos, cara. Não passa de dois batimentos. Corri com um num pulso, o outro no outro, um com a fita, mostrando o batimento no Fenix, e o outro no HR. Não passa de dois batimentos por minuto. Então, um estava 160, outro 162. Mas isso também variava. Um subia para 162, outro baixava para 160. O batimento cardíaco, ele é variável. Então, numa linha constante, cara, o HR é extremamente fiel ao batimento cardíaco, cara. Então, você não vai ter problema de usar um aparelho assim. E para quem não gosta de usar a cinta, é fantástico, cara. Porque eu, particularmente, abandonei a cinta e depois comecei a usar o aparelho com a medidor no HR, o litor óptico. Bom, se você gosta ainda de entrar mais ainda a fundo na história dos batimentos cardíacos, você consegue no HR, cara, no VivoSmart HR Plus, você consegue botar limiares das frequências de batimento. O que é muito bacana. Porque quando você passa de frequência de batimento, você vai ver que você está mudando de frequência. Então, de área de frequência. Então, é muito legal. A parte negativa é que ele não te emite um sinal de alerta para te avisar, você saiu da frequência que você desejava ficar. E isso, para mim, pode ser uma falha. Mas vamos lembrar, nós estamos falando de um monitoramento de atividade. Nós estamos falando de um equipamento específico para corrida de alta performance. Então, dificilmente você vai sair da sua área de batimento no seu dia a dia, ou então na sua corridinha de fim de semana, ou então no seu treininho normal. Mas ele tem as áreas, só não emite o alerta. Isso depende de cada um. Então, eu acho que se emitir esse alerta, seria mais legal. Outra coisa muito bacana, cara. A interação dele com o Connect é muito bacana, bicho. Você conecta ele pelo Bluetooth, ele já puxa todas as suas informações do Connect para ele. As suas métricas estão todas lá, vem para ele. E você consegue ainda acessar o MyFitnessPal. Vocês já ouviram falar disso, cara? Isso é um mini programa que a Garmin tem dentro do Garmin Connect, que faz a ligação de todo esse monitoramento de atividade com as métricas indicadas de nutrição. Ou seja, você coloca ali quanto você vai comer, quanto você comeu, etc. E aí ele te fala quanto você tem que gastar de calorias, etc. E você consegue colocar objetivos aí no seu dia a dia. Então, não só os objetivos relativos a gasto calórico, que provém da atividade física no seu dia a dia, mas também relacionando essa informação com o que você come, com o que você ingere. Para saber que tudo que entra tem que sair. E é assim, cara. Normalmente é assim. Você come, se você não gastar, você engorda, cara. E é assim com todo mundo. Agora, é muito legal você usar esse aplicativo, porque você consegue saber exatamente quanto você precisa gastar para ficar num equilíbrio. E é muito bacana, cara. Eu falo para as pessoas que me perguntam sobre isso, que eu estava falando, a minha mulher falou assim, cara, isso é muito legal. É muito legal. Porque se você pensar que isso, sei lá, 10 anos atrás, isso seria meio ficção científica, cara. Você vem assim, ó, comi mil calorias. Beleza. Aperta o botão, daqui a pouco ele vai te dar um alerta. Você gastou as mil calorias. Isso é muito louco, cara. Pô, e você saber o que você pode comer para manter o seu gasto calórico nesse mesmo nível, também é muito bacana. Então, todas essas interatividades dele com o Connect e com o MyFitnessPal, que é muito bacana, é meu amigo de fitness, né? Que é o meu camarada do fitness, é meu brother do fitness. Isso é muito bacana para te ajudar a monitorar essas atividades e para monitorar também as informações sobre nutrição. No mais, cara, todas as interatividades que você viu eu falar até hoje do Connect com os seus aparelhos, você vai ter por aqui. As informações são passadas para o Connect através do Bluetooth. Você pode disponibilizar essas informações para o seu amigo, via Facebook, onde você quiser. Lá vai ter toda a tua configuração de quantos passos você andou, de quantos degraus você subiu no dia, de quantos metros você caminhou, de quanto tempo você andou, quanto tempo você ficou sentado, a sua atividade física, a sua corrida, etc. É muito, muito bacana. Bicho, fica ligado, porque eu vou fazer aqui o review do Vivo Active, cara, que é um pouquinho melhor do que o Vivo Smart HR. Ele também é HR. Tem algumas funções que eu vou deixar claro para você. Se você quiser saber, você vai ter que ver o Vivo Active quando eu gravar. Mas fica ligado, tudo isso você consegue no Vivo Active e não consegue no Vivo Smart. Primeiro, puxar o seu calendário do seu telefone. Ele puxa informações do telefone, mas não puxa o seu calendário. O sensor de cadência de bike. Esse equipamento não tem sensor de cadência de bike. No Vivo Active HR, você tem o sensor de cadência de bike. Salvar o local no GPS, aquela função de salvar o local onde você está, no Vivo Active você consegue. No Vivo Smart você não consegue. Tem mais, o Vivo Active tem o GLONASS. O Vivo Smart não tem, ele só trabalha com o GPS. Aliás, o GPS dele funciona extremamente bem nas métricas, mas ele foi um pouquinho lento para conseguir achar o sinal. Isso me incomodou um pouquinho, eu fiquei cerca de 3 ou 4 minutos esperando o sinal. Sendo que eu estou usando o 935 a semana inteira. O 935 é assim, cara, você clica, liga, ele baixa. Não tem que esperar nem 10 segundos, bicho. É impressionante. Então, ele tem, provavelmente ele deve ter uma recepção de sinal com uma tecnologia inferior da linha Forhane. Mas funciona 100% fidedigna, mas demora um pouquinho para você achar o sinal e isso para mim é um ponto negativo. Só para finalizar, a bateria, o manual da Garmin fala em 4 dias de utilização em stand-by. Eu assisti vários reviews desse produto, reviews gringos. A grande maioria das pessoas fala em 10 horas de utilização em atividade. Então, se você vai correr uma prova durante 6 horas, 7 horas, beleza, meu amigo. Dá para ir com esse aparelho. Eu vou te falar mais, cara, se você tem uma ambição simplesmente de medir distância, frequência cardíaca, monitorar essas atividades, toda a relação de receber mensagens, etc. Se isso é o que você espera de um equipamento, cara, não vale a pena você partir para um equipamento da linha Forhane. Esse equipamento é um equipamento mais discreto, que você consegue usar ele como um bracelete, principalmente para o público feminino, cara. Eu acho muito legal também. Ele é pequenininho, ele pesa 31 gramas no modelo feminino, 35 gramas no modelo masculino e, cara, é isso que você espera. Não tem por que você partir para a linha Forhane. Se você é um atleta de performance e quer métricas mais apuradas ou então quer ter algo que você consiga ser muito versátil e, porra, aí beleza. Aí vai para o Forhane e aí tem vários produtos e que a gente vai falar aqui no decorrer do ano. Beleza, meu amigo. Espero que você tenha gostado, cara. Esse equipamento é um equipamento que está com preço sugerido pela Garmin Store de R$1.299, cara. Se você entrar no link que está aqui embaixo e clicar, vai direto na Garmin Store, você consegue colocar o cupom Fôlego, cupom Fôlego sem acento circunflexo, F-O-L-E-G-O. No cupom de desconto você ainda ganha 10% de desconto em cima desse valor e consegue parcelar em até 10 vezes, o que é sempre muito bacana. Lembrando que se você comprar um equipamento como esse fora do Brasil, você tem a vantagem de pagar um pouquinho mais barato, mas você perde a assistência técnica no seu país, o que é um problema, porque se você precisar da assistência, como é que você vai fazer? Beleza, meu amigo. Comprando pelo link do Programa Fôlego, você está ajudando o Programa Fôlego e você está saindo com um puta equipamento no braço. Valeu, meu camarada. Espero que você tenha gostado, meu amigo. Esse foi mais um Testamos barra Garmin. No mês que vem não, cara. Na semana que vem tem mais. Eu vou falar dos outros dois equipamentos da linha Vivo. Eu vou falar do Vivo Fit 3 e vou falar também do Vivo Active HE, que é um baita equipamento, cara. Não perca, velho. Valeu? E em maio, você já sabe, 935 e Fenix 5. Beleza? Valeu, meu camarada. Um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau.